Tem risco fazer mesoterapia, tem risco fazer preenchimento, tem risco fazer toxina, tem risco trabalhar com agulha, tem risco mexer com gente? Lógico que tem. Se você não quer risco, não saia da cama. Então, esse é o tipo de coisa. Acontece. Às vezes você pega um vazinho e fica roxo. Mas quando você pega um vazinho numa mesoterapia e viu que ficou roxo, você já fala para o cliente, ó, aqui vai ficar roxo, viu? Você já faz isso, já faz aquilo, já faz aquilo outro. E posso te falar, você não quer pegar o vazinho, mas de vez em quando você pega. É ou não é?